Olá gente linda do nosso canal gente linda, eu sou a Cecília, uma dona de casa, uma esposa, uma mãe, uma avó, eu sou de família e estou no YouTube tentando a sorte, espero que vocês gostem dessa receitinha que eu vou postar para vocês, e se vocês gostarem, bora lá se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações. Eu tenho aqui gente, olha, cajá, eu peguei 30 cajás, descasquei, botei eles numa panela com 1 litro de água, deixei ferver até ficar molinho, depois eu fui com as mãos e espremi até ficar só os caroços, tá bom? Eu vou fazer isso aqui, vou peneirar a geleia, olha isso, não tem mistério gente, olha, estão vendo? Olha como é que vai caindo, vai ficar aqui só o bagaço do cajá, as fibras, tá bom? Não tem mistério. Espero que vocês gostem gente, dessa receitinha que está sendo feita com muito amor, e eu acredito que ninguém ainda fez esse bolo de cajá que eu vou fazer. Eu ainda não vi esse bolo de cajá no YouTube, e olha que eu já passeiei no YouTube gente, eu vou vendo o que as pessoas não fizeram ainda, e começo a fazer para postar em nosso canal. Olha lá, e sempre espremendo, olha, olha isso, vou mostrar para vocês como é que fica só o bagaço, e o bagaço vai ser dispensado. Olha gente, esse é o bagaço. Vou peneirar tudinho e volto já já. Depois do cajá todo peneirado a polpa, nós vamos começar a fazê-lo. Vamos preparar a nossa geleia para o bolo. Sendo que agora eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Eu vou tirar um copo, ou uma xícara, fica a seu critério, para a gente fazer a massa do bolo, ok? Bora lá tirar essa receitinha daí. Agora, vamos pegar uma xícara medida. Tá vendo aqui? Essa xícara. Eu vou pegar, olha aqui. Olha. Uma xícara cheia. Essa vai ser como se fosse o leite. O leite que a gente coloca no bolo, só que vai ser a polpa de cajá. E vamos reservar. Vamos acrescentar 500, de 300, 400 gramas. Você pode até botar 500 gramas se você gosta da geleia bem doce. Mas de 300 a 400 gramas estará muito bom, ok? Vamos lá para acrescentar o nosso açúcar. Eu coloquei aqui, gente, umas 350 gramas. Se você quiser pesar, pode pesar. Mas como eu já sei, pelo peso que ficou aqui do restante, do açúcar, eu coloquei de 350 a 400 gramas, gente. Eu não coloquei 500, não. Mistura para encorpar o açúcar, né? Olha que maravilha, gente. Olha isso. Para mim, o açúcar está no ponto. Para quem gosta de bem docinho, é colocar 500 gramas. E agora eu vou deixar ele apurar, cozinhar bastante no açúcar. E quando ele diminuir pela metade, ele vai estar no ponto de geleia, ok? Uma geleia mole para jogar em cima do bolo. Bora lá, gente linda, ver como é que ficou a nossa receitinha. Olha, levou uns 40 minutos para chegar nesse ponto. Após esfriar, ela vai engrossar, tá? Vai ficar encorpado como geleia, ok? Bora lá ver? Claro, vamos apagar o fogo porque está borbulhando e corre risco de queimar. Olha, ainda pegou no meu pé também. Ai, socorro, gente. Alguém me segure. Olha, ainda está borbulhando, está vendo? Olha isso. Está vendo? Olha, quando fica assim na colher, você pega no fundo, olha. Olha. Esse aqui é o ponto. Ele vai ficar encorpado. Olha. Aí agora, quando ele ficar bem frio, ele vai ficar cremoso, ok? Olha isso. Vamos agora esperar esfriar e vamos fazer o bolo, ok? Esse é o ponto, tá vendo, meninas? Meninos. Ok? Ok.